Luísa, eu tô ficando sério há 10 meses. Será que eu tô sendo enrolada? Quanto tempo que é suficiente, assim, pra eu saber se é namoro, se vai dar namoro, se não vai, se eu tô sendo enrolada, se eu tô sendo trouxa? Você tá passando por isso? Se você tá passando por isso e quer a resposta de quanto tempo é suficiente pra gente saber se é namoro ou amizade, assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar. Mas antes, deixa o seu like. Pô, e me segue também, né, gente? Tem um botão azul aí. Não, vermelho. Tem um botão vermelho em inscrever-se. Aperta ele. A Mari quase pira aqui quando eu erro os trens. Mas deixa eu te falar, você tá se perguntando aí se existe a hora certa, o tempo certo, o número mágico pra definir, então? Suficiente. Agora a gente tem que definir se é namoro ou amizade, se vai ou racha, se acaba aqui, se é next. Tem esse número, mas também não tem. Tem, mas não tem. Hoje tem, amanhã não tem. Não, tô brincando. Tem sim, tá? Tem. Acompanha comigo aqui. Vamos entender primeiro o que é namorar. Namorar é a prévia do casamento, vamos dizer assim. São fases que a gente vai vivendo. Ficar é a prévia do namoro. Namoro é a prévia do casamento. Então, quanto tempo eu preciso pra definir que eu quero passar de fase? Quando eu tô ficando, eu não tô definindo ainda que eu tô casando com essa pessoa. Eu não tô definindo ainda que eu vou ficar o resto da vida com ela, percebe? Mas o fato é que eu tenho que ter essa mentalidade de avaliar pra saber se eu vou pra próxima fase ou não. Porque, afinal, essas fases, elas têm que acabar. Ou porque essa pessoa não serve pra eu ir pra próxima fase, ou porque a gente vai pra próxima fase. Mas tem que acabar. Quando eu tô ficando, então, o que eu vou avaliar nessa pessoa é... Tem que fazer sentido eu continuar conhecendo. Porque o namoro é continuar conhecendo alguém. Agora, com bônus e bônus. Porque quando a gente tá ficando, a gente tem o quê? Bônus. Ah, só a delicinha de estar junto. Mas na hora que eu não quero, também, eu não preciso nem da satisfação, né? Tô só ficando. No namoro, eu tenho a parte delicinha. Vamos ficar junto, vamos dormir junto. Mas eu também tenho as obrigações de falar onde eu tô indo, com quem eu tô indo, definir ali as nossas regras. Pode sair sozinho, não pode. Então, vai ter regras, vai ter compromisso dentro do relacionamento, vai ter obrigação também. Então, dentro desse período do ficar, eu tenho que decidir. Quero continuar conhecendo essa pessoa, incluindo as obrigações, sim ou não. E a outra pessoa vai fazer a mesma coisa, certo? Quando que você toma essa decisão, coleguinha? Quando que você vai construindo esse raciocínio de quero ou de não quero? À medida que você vai encontrando essa pessoa presencialmente nos encontros de vocês e pelas trocas de mensagens que vocês estão tendo. Ou seja, pelas interações. E as interações acontecem por mensagem e presencialmente. Faz sentido isso? Então, o número que a gente tá falando aqui não é exatamente de quantos meses, quantos dias, mas sim quantos bons encontros. E nem encontros, não. Eu vou usar interações. Porque por mensagem, você consegue avaliar esse homem. Por mensagem. Mesmo sem encontrar, mesmo sem ter tido o primeiro encontro, você consegue avaliar se esse homem tem caráter, potencial e vontade. E você não teve nem o primeiro encontro presencial com ele. Entende? Quantas boas interações você precisa ter para tomar essa decisão. E o cara também. Por exemplo, eu e o Léo, a gente começou a namorar um mês depois que a gente se conheceu. E a gente teve o quê? Sei lá, um, dois encontros por semana. Presenciais. Mas a gente tinha as interações online, né? Por mensagem do WhatsApp e tudo mais. E isso me permitiu avaliar. Faz sentido continuar. Por quê? Porque eu apliquei os testes. Não é assim, aleatório. Deus dará. Deixa a vida me levar. No dia que ele quiser. No dia que ele sentir. Não. Mulher estratégica. Também a gente não precisa ir para o outro extremo. Que é o quê? Vou colocar esse homem contra a parede. Porque eu tenho que saber. Porque ou ele usa o mato, ou ele sai do mato. Né? Ou ele sai da moita. A gente não podia falar a palavra aqui, né? Ou ele defeca no mato. Ou ele... Ou dá ou desce. Ótimo. Mas, então, a gente precisa sair desses extremos, né? Dessa coisa de eu coloco o cara contra a parede. Ou eu deixo seguir a Deus dará. O meio termo disso é você ser estratégica. E foi o que aconteceu ali na época que eu estava conhecendo o Léo. Porque, afinal, eu queria saber quem é esse cara. Eu quero continuar conhecendo ele. E ir para aquela fase que é a prévia do casamento. Eu já estava num ponto ali, gente. Quero perder tempo não. 33 anos de idade. Eu falei, eu quero ir para um namoro que seja realmente uma prévia de um casamento. Para a gente começar a falar de casamento. Eu quero ir para esse namoro. Eu não quero ir para um namoro também que vai ser a Deus dará. Né? Sem prazo. Vamos ficar 10 anos juntos. O número que você está esperando, eu diria que é uma coisa de 1 a 2 meses. É suficiente para você ter bons encontros, boas interações. Mas só que você só vai conseguir ter essas boas interações, esses bons encontros, se você sair daquela conexão física, daquela coisa da química, do desejo, da atração, que é muito mais sexual. E ir para uma coisa mais profunda, que é onde, de fato, o homem principalmente toma a decisão de um relacionamento. Porque a mulher, gente, olhou para o cara, ela já tomou a decisão que ela quer casar. O cara não. O cara toma a decisão de que ele quer ir para a cama. Mas a decisão de relacionamento, principalmente para o homem, acontece quando ele cria uma conexão emocional e mental com a sua mulher. Você está entendendo? Então, para você ir nesse nível de conexão mental e emocional, você precisa ser mais estratégica nas conversas por mensagem. E eu entendo quando a gente nem está sabendo o que é essa tal de conexão mental e emocional. Porque lá atrás, eu também já fui a pessoa que mandava uma mensagenzinha falando Ah, deixa eu ir aí, cuidar de você, te dou uns beijinhos, né? E faça uma massagem no seu pé, cunho totalmente o quê? Sexual, né? Então, não é isso que ela... Acreditando que, nossa, agora esse cara vai se apaixonar, porque inclusive eu faço massagem. E não é por aí, você está entendendo? É na hora que vocês conseguem falar de emoções, de sentimentos, é na hora que você consegue despertar isso no outro, é na hora que vocês começam a entrar em assuntos mais filosóficos, falar dos valores de vocês, dos planos futuro. É aí que na cabeça do homem começa a virar uma chave que ele fala assim, Opa, peraí. Opa! Opa! Essa mulher está mexendo comigo, tem alguma coisa diferente aqui que eu não estou entendendo. E essa é realmente a mensagem que as minhas alunas que começam um relacionamento me mandam, né? Que os caras mandaram para ela. Ele falando, você é diferente. Tem algo aqui diferente. Eles usam essa palavra. Você é diferenciada. É alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, é nesse momento que você consegue, então, o que eu chamo de alcançar ali os quatro Cs. Você sai da conexão física, que é o primeiro C, e aprofunda na conexão emocional e mental, para então conquistar comprometimento. Então, voltando a uma pergunta da nossa seguidora, se ela está sendo enrolada, ficando há dez meses, está, com certeza. Porque quando a gente já é adulto, quando a gente sabe o que a gente está buscando, quando a gente sabe para onde a gente está indo, quando a gente já construiu algumas coisas, dez meses, já passou muito tempo do que é suficiente para alguém tomar a decisão de continuar junto. Aquele tempo suficiente para tomar uma decisão de ter o compromisso, de ter também obrigações, ônus e bônus. Então, tá, está sendo enrolada, cara colega. Agora, se você quer resolver essa pendenga, se você quer acelerar esse processo e conseguir perceber em um ou dois meses se esse cara é o cara certo para você, e aprofundar aí nesses quatro Cs que eu te falei, eu te ensino isso no curso Conquiste um Homem de Caráter. Inclusive, tem um vídeo que eu te ensino se ele é o cara certo ou não, como que você avalia isso na prática. Vou deixar linkado aqui em cima para você assistir. Vou te ensinar também nesse curso a fincar as bandeiras de conexão, porque quando você faz isso, é quando você gera essa conexão com o outro e gera desejo no outro, tá? Então, aprenda a fincar as bandeiras, ok? E claro, né, é onde eu ensino você a ter essa mentalidade de que é você que avalia. O outro vai estar avaliando do jeito dele, né? Mas você não está ali para agradar o outro, mas sim para avaliar se ele faz sentido na sua vida. Se inscreva nesse curso, ele é incrível, maravilhoso, muito prático, bem rapidinho, para você não perder tempo com os caras errados e parar de aceitar pouco dos homens. Deixa seu like no vídeo, me conta aqui. Está sendo feita de trouxa? Está sendo enrolada pelos homens? Tomara que não, né? Manda para uma amiga sua que já está há 10 meses com alguém. 10 anos, nossa senhora! Beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!